Bora lá rapaziada, mais uma sequência de perguntas e respostas engraçadas do SMzinho Que vai ser a parte 11, a parte 12 e a parte 13 rapaziada Todas as outras partes anteriores já estão no canal, é só você pesquisar Dá essa moral pra gente, se inscreva no canal, deixa o like pra dar aquela força e vire membro rapaziada Porque membro esquisitinho, tem os vídeos aí exclusivos E membro esquisitão além do grupo no zap tem sorteios de gift card, pela melhor vez no mês tá Dá essa moral pra gente, vire membro Tranquilinho, então bora lá Um Deus que se vai passar aqui Ai gente, me passou Vai se fuder rapaz É, a mina do Reina Ponte, quer que ele faça crossfit O que você acha amigo, a pedido do Matheus Azevedo Cara, crossfit é coisa de quem dá cu O dia mais claro, na noite mais escura, o mal sucumbirá ao meu poder Quem sou eu, você é o cara que dá cu Dá porra Pera aí, como é o negócio aí Victor Matheus, ele não me respondeu Você prefere chupar um sorvete com gosto de pinto ou um pinto com gosto de sorvete? Vai tomar no cu? Pega muita tua mãe e tu dá porra É, é de moda, amigo Vem de sorvete eu gosto, amigo Obrigado, tu tá alguma coisa te machucando aí? Que cê tá sentado meio de ladinho assim Poxa aí, deu a porra, vai tomar no cu Tá com popô, tá variado, filho É, amigo Aperta em start Como é que tá minha voz, como é que tá meu áudio A mesma merda de sempre O sensual, tô pegando todo na live, filho da puta Não é aqui não, não tem esse não, o imbecil do caralho Black Ciders Caraca, o homem tá ignorante Como é que? Qual faculdade você se formou? Como é, amigo? Qual faculdade você se formou? Gabriel Campos Eu me formei em ciências contábeis, velho É, aqui embaixo não tem nada Ele perguntou a faculdade, não foi o curso? Não sei as Mac, desculpa É, eu pensei em falar Me desculpa aí, velho Me desculpa aí, Mac Mac, desculpa aí Mac tá falando comigo não, é Pede desculpa, Mac aí Mac tá no chico pra caralho essa semana, porra Eu não sei o que aconteceu com o Mac esses dias Que ele tá hostil assim, não Ô, Vitor Ô, Vitor, agora que você é uma figura pública Eu tô lendo o chat aqui Como é que você se sente sabendo que tem homens que desejam você, velho? Oxe Aí não, amigo, aí eu não me sinto muito feliz, não, velho Não, a pergunta é pertinente, amigo E aí, responda Eu não me sinto feliz, não, meu amigo Que diabos de perguntar, velho Eu fiquei confuso com essa afirmação Mamar no seu mamilo Você tem boleto, cartões, etc e tal E doações também, caso queira ajudar Um imbecil que faz o conteúdo pra vocês Muito obrigado E o que que acontece depois que você apoia, velho? A gente come o pai do Iago Nada disso, velho Aceita ticket, alimentação? Aceita, filho Manda sua mãe me trazer aqui em casa com a quentinha Olha isso, cara, velho Eu tô com fua, meu amigo Piado Eu só quero lhe ajudar, pô Tô respondendo, o cara me agride assim É, perdão, é O Matheus perguntou Você prefere beijar um homem ou beijar uma gorda? Ele vai beijar uma gorda, né, filho? Pô, hein? Pensou muito, velho Oxi, eu pensei muito bem Respondeu na hora Pensou, pensou Faz ideia? Demorou, demorou, velho Vai tomar no cu Não, tá nervoso, velho? Oxi Não tô nervoso, não, filho Você caiu, velho Não, hein, comprimindo a voz Eu vou beijar Tá falando fino, pô Ah, essa gargalhada de nervosismo Todo mundo conhece, Vitor, já Tá vendo, velho Esse cara é o filho de uma puta, velho Tô colocando pressão no Vitor Cozinei até piscou, velho Nada disso, amig Pronto Desculpa, não entendi Oh, meu Deus Alex, você já tá perturbando o homem Oxi Cara, eu não falei ok, Google E ela tá como? Cadê aqui? Será que dá pra ver? Não Você vê quanto invasiva é Na vida do cara Google Por que você sempre Invade a minha vida? Por quê? Não, quero que você Eu quero que você me responda Não quero link, não Sem link, filha da puta O cara tá brigando com o Google Que? Mano, culpa Faz desentendido, roubou escroto Ok, Google Cachorro, você gosta? Desculpa, não entendi Você gosta de cachorro? O cara tá brigando com a duchess Gosto de como eles são reais e obrigáveis Pronto, força O cara tá brigando com o seu amor Nada disso Nada disso, velho Não, ele falou Nem o negócio certo Quem dá é o Mark Mark, dá umas dicas de como chegar nas fêmeas Chega pra pessoa e faz A dica é o seguinte Você chega na mulher e fala Oi Oi Meu pai Meu pai tem uma dica boa Ele chega pra... Você chega pra menina e fala Rapaz, eu tô tomando remédio de pressão Aí ela vai falar Chega e diz É mesmo, ele é Pega aqui pra tu ver a pressão que tá Aí bota a mão dela no pau do cara Essa ideia é só coisa evasiva, velho Você não pode nem, você acerta Vai tomar no cu Caralho Aí Tá vendo aí? Ah, já vejo Já vejo esse cara Esse cara é o pau do cu, velho Todas as piadas de o Vitor São recicladas do pai dele, velho Vocês têm que saber Tem uma verdade pra todo mundo aqui Que tá assistindo Quem é o foda mesmo O engraçado das piadas É o pai do Vitor, velho Esse cara é totalmente Ou o pai do Vitor Uma vez que eu falei com ele, velho É gente boa pra caralho O Vitor é o maior cuzão, velho É totalmente sinop... É o verdadeiro mito Dá um coelho, mano Quer virar minha madracha agora? Não Vai lá porra Oi? Vai lá sentir a pressão? Não, é brincadeira, pô O que é isso? Eu esqueço de dizer o pecado dos caras pra vocês, velho O teu pecado, Vitor, é... É comer a sua mãe dez vezes no dia E deixar ela assada Não, tá porra Ah, então Cometa aqui do Kamatsu, Vitor Rapidão Eu conheci o canal... E aí, amigo? Boa tarde Foi assim O Kaka Matos falou Eu conheci o canal do Vitor Pelo fórum de games que eu frequento Os caras disseram Aspas Olha aqui esse cara jogando DS1 Acho que ele tem síndrome de Down Mas é engraçado Sério mesmo Sem zoeira Ele falou que os caras falaram isso Sem zoeira nenhuma Quando eu conheci o canal do Vitor Olha que ironia Eu tava jogando DS1 E eu tava preso em uma parte E eu tava querendo Alguém que soubesse jogar E que mostrasse só Um açaí Que ironia da porra Aí eu encontrei o Vitor Que não sabe jogar porra nenhuma E fazia os PVP Mas no PVP O filho da puta Era desenrolado Poxa eu não vou botar camisa nada Mano Tico Tá um calor do caralho aqui no quarto Taca a camisa A tua mãe transa de roupa por acaso? Nossa que é isso cara Essa época eu ia ser misera Tipo Xandão Alex aí Valeu filho Eu sou limpo filho Pega o da sua mãe Que elas me cheiram ontem Comigo é o dia de alegria É o dia de brincadeira É o dia de todo mundo felicidade Não é foda Domingo se liga televisão Só tem tragédia É O fulano fica 10 anos Sem ver a família E se reencontra Pode crer Mas é verdade É pior que o dia de domingo É pra isso mesmo Tá ligado? É pior que hoje O dia de domingo É pra você chegar E ver o Gugu A galera que se perdeu Em São Paulo Que é do Nordeste Pra voltar Calma 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 Tá bem aqui Aqui tá em casa Aqui tá em casa Aqui tá em casa Uma porra Aqui tá em casa Vai tomar no cu Meu irmão Mulé chata do caralho Relaxa rapaziada Vou trazer mais duas partes A parte 12 E a parte 3 Vou deixar só o like aqui Tá? Fique tranquilo Parte 12 Parte 12 Rapaziadinha do Bal Bora lá 12 S&M Explica como foi o meme Que você é careca Qual que é a história aí? Aquele meme Aquele meme Vou até mandar pra vocês Aqui no Discord Vou botar pra o Mandar pro Júlio Pra ele colocar aqui Isso Pode mandar Que o Juno é fera Um brother meu Das antigas Que é o Pedro Baumgratz Que ele é O Pedro careca Deixa eu só achar A foto aqui E aí ele chegou pra mim Eu tava treinando no Wonder Ele falou Rapaz Seu cabelo tá caindo Né véi Eu disse Porra é né véi Tá foda Aí ele chegou E fez uma montagem E a montagem ficou perfeita A viada Achei a foto A gente tem um careca aqui Ele não liga pra isso Mas olha Eu mandei pro Júlio Vê se ele vai conseguir Colocar aí na tela Ele vai Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Aparece aí A foto ficou perfeita E eu cheguei pra minha mãe Falei Ó mãe raspei o cabelo Aí mandei essa foto no zap Meu amigo Ela começou a digitar E ela parou de digitar E me ligou Mas cara Ela me ligou Com uma raiva tão grande Que eu fiquei com tanto medo Que eu falei É montagem mãe Calma É montagem Eu não conseguia manter Mais a brincadeira Acabou Ela tava no ponto De sair de Recife Vim pra cá Porque minha mãe mora em Recife E querem me esfaquear Caraca Eu digo Ó mãe Calma É montagem Relaxa Esse vizinho careca Aí é bom Essa foto é foda Inclusive foi até essa foto Que o corno do Gauleiro Divulgou No campeonato Os caras mandaram pra ele Foi foda Aí ó Ai caralho Imagina Ele tá no campeonato É a foto dele Do campeonato É essa aqui Em alta foto massa E aí do lado Esse aqui Esse vizinho Vai participar E eu de boca Cara Falei No campeonato Eu vou ter que focar Caraca Caralho É muito foder É o escritorizão mesmo Ó Para aí Aí Combinou com a conta Virem Cara Foda que essa foto Ficou muito bem feita Aí ó Aí ó Tá pronto Aí ó Perfeito Agora tá no grau Agora Quando ele olhou isso aí Cara Ficou bem mesmo Caraca Ficou bem feita Calma mamãe Calma mamãe O pessoal tá mandando aqui É o SM Calvo É o SM Calvo É o SM Calvo É o SM Calvo É o SM Zinesco Quando você fazia ou levava pulos Rapaz Era o cara da zoeira Eu não sofria Só sofri bullying Quem é juvenil imbecil Que fica se escondendo Que fica dizendo Empatia Que não toma atitude O cara que é Da radicalidade O cara sofri bullying não Quem vier mexer O cara dá um burro na boca A meta a cadeira em cima Caralho Mas o cara vai mexer comigo lá Nunca vieram com essa índole Mas também eu não iria deixar barato O cara chegar e querer dar em mim Eu ia lá e Eu ia jogar uma cadeira em cima dele Que eu ia nem saber Primeiro vacilo que eu lhe desse Eu ia jogar a cadeira na boca Que isso cara Que isso cara Eu lembro que nas antigas Tem o pivete da oitava série Que ficava botando moral Para os pivetes Porque ele Ele apanhava Dos mais velhos E nesse Nesse naipe Ele queria descontar Não manhava Olha mas ele foi Aquele zoeira Para o meu lado Eu juvenil O que é Por causa de quinta a sério O cara da oitava O cara não No No debate Ele foi olhar Quer dar em mim Eu digo Meu irmão Você quer dar em mim Por que? Só porque eu sou manhou Porque você não vai dar Nos caras que dá em você Para você fazer os exercícios Meu irmão O bicho pegou E queria dar em mim Eu dei um tapa na cara dele ainda Quando ele veio Me dar em mim O porteiro viu Ei rapaz Que é isso ai Ele tá saindo Ele tá no lucro ainda Eu lembro Até o nome dele Era o Luiz Otávio O irmão dele estava comigo O bicho era todo Cheio de marra Nem Que disse eu fiquei Aí os cara Dava nele Para fazer o exercício Para os cara E não é você Que é o zoeiro Cadê Dê nos caras Que tá em você Pronto Faça isso Pilantra safado Eu só vi o ódio No olho do menino Cara Já cliquei nesse link E me fodi O cara com o pau girando Cara Eu vi um cara Comendo um traveco E o pau do traveco Tá rodando Aí foda que não é só o pau do traveco rodando É o pau do traveco rodando E a aba da janela Rodando junto Ou seja Você tem que ser quase um profissional do FPS Para acertar a porra do X E quando você acerta o X Ele não fecha Aí imagina só Eu no Natal Na casa da minha madrasta Criança pra caralho ali Brincando no quarto E eu lá mexendo no MSN No cara Clica nesse link aí Quando eu cliquei Aquela música lá do A música que estava tocando Era essa aqui Era essa música rodando Tocando em pó Rodando no negócio E eu caralho É mas ele falou Que era só main hits No outro lá Ou era essa cara Acabou a energia Eu não salvei o arquivo Ai que fuder velho Olha eu vou lhe contar Vou lhe contar uma história Tava Jesus e Satanás Em uma digitação E Jesus aqui Digitando papapá E control B Papapá E o Satanás Escapou lá Só aqui E o Jesus também Mas ele parava E fazia control B Aí tac E o Satanás Escapou Só Tá ouvindo aí né E o Satanás aqui Só na digitação Pá e o Satanás E o Jesus também Papapá control B Papapá control B Aí tac Acabou a energia Aí Quando voltou Satanás Porra velho Perdi o arquivo E Jesus E Jesus Porque tinha dado control B Resultado Só Jesus salva Puta que eu pari Tá que pari Vai dar um bônus Sai todo mundo 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 Por favor Bônus Vai dar um bônus Vai dar um bônus Vai dar um bônus Vai dar um bônus Vai faltou no escuro Rapapá como é que cancela o sub Acho que eu perdi minha prova E ainda tenho que eu ver uma piada dessa O máximo que eu posso fazer É não renovar Nos discos Ó Fabio Mas control B Salve em que programa Que No Word No Word O cara não usa mais nem o Word É Ele transcendeu Control S, control B Não sabe não Mas tudo bem Mano Sabe o control S Nunca tive um roteiro Na minha vida na internet Nunca tive um roteiro Pelo que eu me lembro Eu acho que Ó A primeira vez A primeira vez Colossunos Que eu tentei fazer um roteiro Pra um vídeo Foi num caderno Da época da faculdade Meu Deus Que eu gravava Vídeo do Dark Souls 1 Ia lançar o Dark Souls 2 Aham E esse E Eu anotei tudo num caderno Que não era nem um caderno Era uma agenda grande Que eu usava como caderno Na faculdade Eu nunca fui um bom aluno E aí eu tinha começado A namorar com uma menina Que a família dela Era um pouco religiosa E aí os colegas meus Pegaram o meu caderno E falaram Ó que aluno bom da porra A anotação que ele tem aqui Aí filmou O que é que tinha De anotação E o padrasto da menina Viu e deu um rolo Do caralho Caralho O cara nunca estuda A única vez que eu anotei O negócio Fudeu o namoro Que eu tinha Então Fudeu o meu namorado Mas você não assistiu Caderno Você fez uma agenda Fizera uma agenda Mas o cara acontece O poder do que tá aí Meu sentimento bom Mas daí Daí acabou o lance Camina Acabou Acabou Já tava A galera tava querendo Que acabasse A galera não curtisse O fato de Divergência religiosa E tal O cara Pô Juvenil O cara se acha O mais pica do mundo E tudo mais Aí Não deu certo O Caderno ajudou Ela falou O cara é um Zé Ninguinho O cara nem estudar Estuda O Caderno ajudou Os amigos te sabotaram Então Eles fizeram Falou pra você E te sabotaram Foi de propósito Olhando assim E os caras gravaram E eu que postei No Facebook Na página Eu achei engraçado Eu postei Ah, mas também Queimou Aí, aí Cara, velho Na internet Não tem o que fazer Vou estoquear o cabo ali Que tá namorando Com a menina Vamos ver o que tá rolando Aí Foda-se Velho Na internet Não tem o que fazer Relaxa Rapaziada A parte 2 acabou Vou deixar o like E vou trazer a parte 13 Parte 13, rapaziada Seu gadget Gajete Tá, velho É, Iago Você não pode errar, velho Iago, Iago Você faz inglês, Iago Você Ô, Vitor Você não quer dar o cu a mim, não? Não, Iago Pera aí Olha pra isso Que limitação é essa, Iago? Não entendi Um cara tão letrado como você Que lê 7 minutos Iago, você vai ser um professor E só tem isso no seu repertório Imagina a sua aula Vai ter uma questão na prova Aluno Você não quer dar o cu a mim, não? Letra A, sim Sim Letra B, não Dá pra fazer um corte Letra C, não sei Se vocabulário de macho calão Não é Não tô sabendo não Como é que faz separação silábica Você não quer dar o cu a mim, não? Olha aí, ó É isso, porra Um cara que nem você, rapaz Se coloque-se no seu sulugasse Porra, meu irmão O cara tem que dar o exemplo Tô nervoso, porra Tô nervoso Tô nervoso por quê? Tem prova? Não, é porque... Você tem filho Você paga leite Posso terminar? Falta da minha razão Ou você vai me interromper mais uma vez? Sua razão? Você não tem razão não, meu filho Rapaz, caralho Tem uns jogos diferentão Que o Vitor Jogo jogava antes, né? O seu direito é não ter direito, velho E ainda mais tem outro Que não é o abusado direito que tem O seu direito é dar o cu a mim Ô, eu sou de novo, Iago De novo, Iago, rapaz Caramba, Iago Você é um cara tão... Porra, não tô conseguindo acreditar mais Nesse Brasil, velho Agora, quem vê o Iago na universidade Com aquele óculos lá de Menino estudioso, né? Aquele cabelo penteadinho de playboy Pensa o quê? Porra, que menino inteligente Deve ter outros papos maneiros É, o cara vai lá e me solta esse aí, ó Quando olha assim Deu o cu a mim Deu o cu a mim Você quer dar o cu a mim? Deu o cu a mim? Acho que porra é essa? De best, palavra, quatro É o cabelo de ouro Imagina a balada, Iago E a Emina Dá o cu a mim Dá o cu a mim, velho Aí ela, porra, você não é aquele garotão de letras? Oxe, você tá querendo dar o cu? Isso sim Vamos tomar no cu, rapaz Olha de novo Olha lá E aí, vamos conversar Deu o cu a mim Vai direto Olha Aí a menina chega Vamos ali no quartinho Para, aí ele Para dar o cu a mim Aí ela, agora, né? Aí ela vai dizer Agora Você vai ver, né? Aí você é o quê? Continua aí? Não Dez anos de curso já É, eu com a chroma key todo bugado, cara Meu Deus Meu chroma key tá zoado, rapaz Deu o cu pra mim Eu tava esperando Eu tava esperando Só o que eu Caralho, tô concentrado no jogo aqui, viado Que hora você vai acabar a live? Deu o cu a mim Você que tá perguntando aí É foda, nego Rapaz, esse povo tá preconceituoso, rapaz Eu tenho filho de gado, que é o Victor E não fica preconceituoso É isso, cara É porque você não tem escolha, né? Você tem que aceitar Vai tomar no cu É do meu filho da puta Você é pai, né? Se eu escolher no filho não adianta não, amigo É amor e condicional pelos filhos Ainda bem que a galera que acompanha aí Percebeu que realmente teve até confissão De que eu sou o pai dele Da boca dele mesmo, amigo Aí o pessoal parou de falar que é pai dele Eita É isso, tio Pra que é isso, amigo? Ah, pra acordar, gente Porque o som do meu ponto tá baixo Eu vou arrumar a paciência Não tem que bater uma doideira aí na tua vida Manda uma foto nua pra gente Que é isso? Ó, pegou ali, não deu dano Não tem que você acordar assim estressada Pô, eu tô doido Eu vou mandar uma foto nua aqui Pô, até você manter ali Que lógica do caralho é essa, véi? Não, pô Não pode não, é? Não, tio, eu tô falando nada É isso que você faz Eu tô sempre ouvindo que eu desestressa Toda vez que o Vitor tá puto Manda a foto do meu pau pra você, arrombado Tava aí no trabalho, assim, na hora de almoço E eu olhei meu WhatsApp Tava a foto do cu do Vitor Eu falei que porra, né? Seu microfone tá baixo ainda Aumenta mais um pouquinho só Tá faltando perguntar, não esqueça a foto Ela pode ir pro PC, mas ela não quer ir pro PC, véi Você que pode vir aqui arrumando meu fome? Você quer vir? Opa Longe, vai lá É, mano Aí eu vi futuro, hein? É, aí já é... Vai que seja uma armadilha, amigo Você é doido, ó, pai? Acaba chegar lá e ela tá com cloroformio Me amarra A frisão, vou cuidar O cara não pode ser assim fácil, não, pô Chegar, vem aqui em casa Tô doido, é pra gente transar Pra fazer alguma coisa errada aí, pai Rapaz, se você a garante, não Ou ela tá muito drogada Ou ela tá querendo fazer alguma maldade comigo Ué, ela tá querendo maldade, rapaz Vai lá É que nem aqueles memes que os caras fazem, né, velho Quando a 10 de 10 Quer ficar com você e você é feio Você olha pro lado e vem tá uma pegadinha Rapaz, o que foi com o filho? Eu não tô entendendo ainda Por quê? Faz que nem meu amigo Jimmy Por quê? Ué Ah, rapaziada, já acabou, cara Deixa eu só deixar É o 13 mesmo, né Deixa eu deixar o like aqui Rapaziada Trouxe a parte 11, a parte 12, a parte 13 Cara, acho que tem mais de um ano que eu não Não, um ano também não Acho que um ano é muita coisa Mas tem tempo que eu não trago, hein Então faz o seguinte Eu quero que vocês comentem Mário Continue trazendo, Mário As continuações das Rapaziada, acho que eu errei Porque aqui é só resenha, ó Eu achei que eu tinha errado Mas eu não errei Eu acho que ele foi mudando os nomes aí Conforme foi passando o tempo Mas tá aí, rapaziada É histórias antigas Perguntas e respostas engraçadas Resenha Vocês que decidem Eu só quero que vocês façam o seguinte Like Rapaziada, é o seguinte Vou ensinar o vídeo por aqui Porque, rapaz Vou tomar um banho Não sei nem por que eu comentei isso pra vocês Tem que tomar Não, não Eu dei a entender que eu não tomo É mentira Eu tomo Lógico que tomo É porque Hoje eu estou muito cansado Eu não sei o que aconteceu Mas é isso, rapaziada Deixa o like dessa moral pra gente Comente em outros vídeos Que vocês querem ver aqui Virem membro Na força pra gente Que tem sorteiozinho maravilhoso Pros membros esquisitão De gift cards Tranquilinho Forte abraço Valeu e falou E falou